E acabou, Mika? Acabou muito bem. Cara, é sempre uma coisa assim especial, por mais assim que o teatro dessa vez fosse um pouco mais simples, não simples, porque afinal de contas a gente tá no museu do Oscar, mas é que assim, comparado às outras apresentações que nós já tivemos, cara, uma vez desceram um carro do teto. Nossa, verdade, verdade. Então tinha sempre uma porção, tinha pianista no palco, ia trocando as estações depois do ano, não lembro que jogo era. Do Worry. Era do Worry? Das estações foi o Horizon 4 e do piano foi o Worry. Ah, então, gente, já tivemos mega produções e dessa vez foi tipo um cinema. Era um telão, ali no começo, ao contrário do ano passado, que primeiro passaram todos os anúncios e depois subiu ao palco o pessoal, né, Spencers, dessa vez foi ao contrário, eles abriram um evento e depois nós vimos ali. Então foi um show um pouco mais simples, mas mesmo assim o conteúdo dele foi muito gratificante, tá ali pra ver. Nota pra essa conferência, Mika? Como é que tá? Tá, olha, tá. Pô, aí me pegou de surpresa essa daí, não tinha pensado numa nota? Entre 8,5 e 9. Eu ia falar a mesma coisa entre 8,5 e 9. Entre 0? High five! Eu queria um banjo e tal, mas assim, 8,5. Nesse mundo que a gente vive, de conferências fracas, infelizmente, 8,5 é uma nota altíssima. Um banjo iria pra um 10. O Elder Scrolls, Oblivion, Remastered, Remake, tava com rumor aí também. Algumas datas mais exatas pra alguns projetos. Sim. Então eu vou colocar um 8,5 redondo aqui. Eu vou contigo, Mika. 8,5, 9, se for considerar o Gears ali no final que ninguém tava esperando. Vai do seu coração, 8,5 ou 9? Tem que decidir um dos dois. Pode ir no amor, vai no calor. Pode ir no amor, é só nostálgico, gente. Tá, vai que faz. A conferência da Xbox pra mim é nostálgico. Eu vou dar 9 só por causa do Gears ali no final, por causa do Doom no começo. Porque o timing que eles escolheram pra fazer isso daí foi maravilhoso. Não, e se fosse 9 também, ó, 9, 10 pra você que tá assistindo, qual foi a sua nota? É isso que é importante. Deixa aí nos comentários pra gente. E olha que grata surpresa nós tivemos quando subimos aqui no andar de mídia, Micali. Yes, os Xbox novos anunciados estão aqui. Estão aqui, gente. As novas versões que a Sarah Bond anunciou ali na conferência. Olha isso aqui. E eu vou dizer pra vocês que, olha, essa cor é o Galaxy Black, como eles descreveram lá. Boa, boa, boa. E eu confesso que lá eu não tinha percebido que ele era todo pontilhado, eu só tinha notado a parte verde. E tem um detalhe legal, além desse chamuscado aí todo, né, ele tem o fundo verde do controle. Aqui, e ele tem o chamuscado ali no D-Pad. Também é bem legal, especificamente no D-Pad. E ele tem 2 Teras, esse Xbox Series X novo, galera. Aí, o que mais, tá? O que mais? Nós temos também as versões All Digital do Series S e X. Então, ó, continuamos com a cor Robot White. Que é a cor classiquinha dele, né? O que eu gosto? Eu acho bonitinho. Continua charmoso, bonitinho. É que sabe o que acontece? Eu gosto das versões do console que são contrárias. Então, assim, sei lá, o PlayStation 3, que era preto, eu queria a versão branca da Live e do Final Fantasy. Ah, tá, tá. Eu queria sempre a outra versão. Então, por isso que eu me apaixonei agora pelo Series X que tá branco. Porque a versão normal é a preta. E esse aqui é sem disco, galera. Sem o leitor, né? Ele é o Xbox Series X de 1 Tera, All Digital, ele não tem o leitor de disco. Ou aquele ali chamuscado que a gente viu, tem o leitor de disco, tá? O de 2 Teras. Eu confesso que me incomoda um pouco esse chamuscado que você tá falando do outro console. Porque sabe a impressão que eu tenho? Não, na boa. Não é por nada, não, gente. Mas parece que alguém pintou uma parede e esqueceu de cobrir. Esqueceu de cobrir o console. E deu uma... É, ficou respingado. Não sei, me incomoda um pouco. Eu tô com vontade de ir lá fazer assim, ó, pra ver se sai. Esse incomum, realmente é isso mesmo, né? Parece que tem, mas ao mesmo tempo eu acho isso charmoso, sabia? Ó, ele não tem um aspecto espacial, bem espacial. Não, definitivamente, porque eu acho que é a intenção mesmo. É a intenção mesmo, né? Gostei, eu gostei, mas esse ponto que você trouxe é interessante. E olha, atrás dele não tem nada. Não tem nada? Ah, a traseira dele é... É a pintura. Ó, bem legal, a gente tá mostrando pra vocês, galera, aí em primeira mão. Cardoso quase derrubou o backdrop aqui. Com as sinações expulsos daqui, sem comer antes. Mas muito legal, galera, que vocês puderam ver aqui em primeira mão esses Xbox novos anunciados que já estão aqui. E vamos ver aí, né, a questão de preço no Brasil, chegada e tudo, né, Taca? É, tá tudo muito fresco ainda. É, muito fresco. Tudo muito fresco, mas eu acho que em breve nós teremos novidade símica. Boa, boa. A gente fica por aqui. Um beijo, seus lindos. Um beijo, seus lindos. Um beijo, seus lindos. Um beijo, seus lindos. Um beijo, seu lindos. Obrigado.